A CMTU deve publicar ainda hoje o novo edital de licitação para contratar o serviço de coleta de lixo em Londrina. E esse pode ser mais um capítulo do impasse com os trabalhadores. A companhia fez ajustes no texto original publicado no dia 13 de fevereiro e que foi suspenso nesta quarta-feira. Segundo nota publicada nesta quinta, a abertura dos envelopes com as propostas e a documentação das empresas está programada para o dia 10 de março, às 9 horas. As alterações foram motivadas por vários questionamentos e pedidos de impugnação. Um deles partiu de representantes sindicais dos coletores que alertaram sobre a redução salarial. A convenção coletiva previa a remuneração de R$ 1.200 por mês, mas um acordo paralelo firmado desde a Pave Service e mantido pela Curica estabeleceu o salário de R$ 1.400. A assessoria de imprensa da CMTU já adiantou que essa cláusula trabalhista não seria modificada no novo edital. Os 150 coletores vão aguardar a publicação e já aprovaram uma paralisação a partir de segunda-feira. Segundo o sindicato, a empresa já foi comunicada. Nesta sexta, uma reunião com o Ciemaco deve tentar reverter a situação. Na nota, a companhia afirma que os direitos salariais dos trabalhadores estão sendo respeitados pela atual empresa e espera que esse mesmo entendimento ocorra após a conclusão do processo de licitação com a empresa vencedora do certame. E o edital deve estar disponível no site da CMTU a partir de amanhã. Por falar nisso, se esse processo não for concluído até o término do contrato com a Curica, que já é um contrato emergencial feito no finalzinho da administração do Alexandre Kireff, haverá alguma providência a ser tomada, um aditivo, um contrato, uma prorrogação do próprio contrato emergencial, que não pode é a cidade ficar sem o recolhimento de lixo. Obrigado.